Música Passaram a boiadinha apaixonada daí ó Seu dia Gerardão Boiadinha apaixonada Lá vai maciando Aí o meio complexo Lá vai saindo Lá vai cantando Troquei chumar, deu uma mexida nele Lá vai maçã Aqui Graças a Deus Lá vai Tá enrumado Tá chorando Se cumprir a peita Lá vai maçã Graças a Deus Lá vai maçã 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 Duquinho Duquinho Cuidado Saindo Lá vai maçã Ele está Cerradinho, nós vamos embora, Marçal. Cerradinho, nós vamos embora, Marçal, nós vamos embora, Marçal. Marçal, meu esposo, menino, Guilherme dali, o trechonar, o trechonar, o trechonar, o trechonar, o trechonar. Marçal, meu esposo, menino, Guilherme dali, o trechonar, o trechonar, o trechonar, o trechonar, o trechonar. Marçal, meu esposo, menino, Guilherme dali, o trechonar.